Bem, eu vou conversar agora com o deputado federal do PT, Beto Faro, deputado federal pelo Pará. Deputado, é um prazer falar com você, tudo bem? Tudo bem, Mauro, e agradeço pela oportunidade de estar falando com aqueles que ele vê, que ele assiste, que estão nos acompanhando no programa. O senhor começa uma nova batalha, uma batalha em que o senhor será candidato ao Senado pelo PT. O senhor ganhou na convenção do partido, inclusive ganhou o atual senador, Paulo Rocha. Um detalhe interessante é que o grande líder do partido, Lula, estava apoiando Paulo Rocha e não o senhor. Como é que o senhor vê isso? Primeiro que essa não é uma versão totalmente verdadeira. O PT tem um modo de definição. Por três vezes, o Paulo, que é meu amigo pessoal, além de companheiro de partido durante todos esses anos, foi três vezes candidato majoritário, duas de senador, uma de governador, inclusive com disputas internas. A última apoiando voto também no diretório estadual. Essa definição agora, saiu essa ideia de que o Lula não deixou muito à vontade. O PT do Pará era quem definia as relações políticas construídas no Pará, é a que definia o processo. E o PT definiu por unanimidade. Nós fizemos todo um processo, o diretório, 58 membros decidiram por unanimidade. Nós estamos indo agora na caravana da cidadania, reunir os nossos filiados, simpatizantes e militantes no Estado inteiro. E eu agradeço muito, inclusive, porque tem sido incrível a recepção, a unidade partidária que nós estamos construindo em torno das nossas pré-candidaturas majoritárias, que no caso é a minha e a do governador Helder, e a do nosso futuro, se Deus quiser, presidente Luiz Inácio Lula. Então, está construindo esse processo de unidade partidária a partir da decisão do nosso diretório estadual. E depois desse processo, deputado, o senador Paulo Rocha será candidato a uma eleição proporcional? É um quadro partido do PT? Como é que vai funcionar? O Paulo deverá... O Paulo compõe hoje a coordenação da campanha do presidente Lula, não só aqui no Pará, mas na região amazônica. O Paulo é um quadro partidário importantíssimo e tem força política, não só no Pará, mas como na região amazônica como um todo, é líder de muitos estados, e vai estar nessa coordenação. Não deverá ser candidato. Nós até dialogamos sobre isso, mas ele, por uma opção também, não será candidato e estará na coordenação do presidente Lula, e nos ajudará a coordenar também as nossas campanhas majoritárias e proporcionais no estado do Pará. Bem, o senhor vai coordenar aqui o palanque de Lula. O senhor acredita que essa eleição será de baixo para cima ou de cima para baixo? A influência será a disputa nacional? Ou a disputa local é que vai influenciar a nacional? Eu acho que nós temos uma mistura. O Lula é uma liderança muito forte do estado do Pará. Você percebe que, na última eleição, com o Lula preso, inclusive, sem poder dar entrevista, com um ataque muito forte ao nosso partido, continua, mas hoje, no menor grau na minha avaliação, nós vencemos as eleições com Haddad, que não era uma liderança tão conhecida no nosso estado, no primeiro e no segundo turno. Então, isso pesou, e pesou, inclusive, na votação do Paulo, que, mesmo com uma campanha pequena diante das outras campanhas que nós tínhamos no primeiro turno, obteve quase que 18% dos votos no nosso estado. Então, tem, sim, uma influência nacional. Eu faço questão de dizer sempre que sou pré-candidato e, se Deus quiser, serei candidato não de mim mesmo, mas de um projeto político que deu certo no Brasil, que construiu muito nesse estado e que, hoje, no estado, tem uma relação muito forte com o governo do Helder, que também não é uma aliança com o Helder aqui, Mauro, como muitos dizem, às vezes, só pragmática. É óbvio que tem pragmatismo na aliança, e nós queremos vencer as eleições, tanto eu como ele. Mas aqui tem uma aliança programática. Nós temos muita coisa que o governo Helder faz hoje que o governo do PT faria, como, por exemplo, a forma como ele tratou a pandemia aqui no estado. Foi hospital de campanhas sendo construído. Foi hospitais que estavam, inclusive, com o seu cronograma de execução das obras mais alargadas e diminuiu para poder inaugurar antes. Foi para a televisão, para os rádios, para a rede social, numa campanha forte para que as pessoas pudessem se vacinar, pudessem ter os cuidados necessários com a pandemia. Comprou vacina, fez projetos sociais. Aqui nós tivemos inúmeros programas sociais defendidos e executados por ele, tirando o dinheiro do estado para poder fazer com que as famílias pudessem ter uma possibilidade maior de não se aglomerar, de ficar mais um pouco em casa, enquanto a gente passava essa crise toda da pandemia. Então, a forma como a gente está tratando a questão da segurança, Mauro, hoje eu parabenizo, inclusive, o governo do Helder, pela forma como a gente está tratando, não só pela diminuição dos índices de violência, que eram muito altos no nosso estado. A insegurança era latente aqui no nosso estado. Mas ele fez uma ação que não é só a repressão. A Usina da Paz é um sucesso, porque você está indo para os bairros periféricos da nossa cidade, das maiores cidades, das cidades onde o crime era muito forte, levando oportunidade. Hoje eu vejo felicidade nos jovens que moram nesses bairros aqui de Belém, que já receberam a Usina, em Maritube, em Ananideua, porque hoje tem cultura nesses bairros, hoje tem serviço sendo prestado. Portanto, são modos de governar que qualquer petista se enxerga nesse modo. Então, nós temos uma aliança hoje também muito programática com Helder. Estou muito feliz. Claro que, numa eleição dessa, nós teremos toda uma disputa nacional. Eu faço questão de dizer que quero ser senador também para poder fazer essa ponte entre o nosso governador do estado e o governo federal. O parar com esse governo federal perdeu muito. Nós não temos obra do governo federal, não temos auxílio do governo federal ao governo do estado. Aqui se faziam muitas construções. Aqui nós tivemos UPA, UBS, na área da saúde, na área da educação, novas universidades. Aqui nós tivemos o Instituto Federal de Educação. Nós tivemos transporte escolar. Nós tivemos creches sendo construídas. Parou tudo, Mauro. Agora, deputado... Deputado... Sim, pode falar. Há 14 anos de PT, nós temos dois gargalos violentos. O Pedraldo Lourenço, o asfaltamento da Transamazônica. Isso foi discurso desde a primeira campanha de Lula. Mas, Mauro, deixe-me lhe dizer, se você for ver o quanto foi construído da Transamazônica, só tem um trecho pequeno para ser construído e que não foi dado sequência nesses últimos anos. Mas nós avançamos muito. As pessoas que moram na Transamazônica sabem que o que tem de asfalto ali foi construído durante o nosso governo. A Santarém-Cuiabá, que foi a única obra que o presidente atual veio aqui no Pará inaugurar, eles fizeram 55 quilômetros e nós tínhamos feito mais de 800 quilômetros no nosso governo. Aqui, e aqui, nós iniciamos o processo da 308, que liga Bragança-Viseu, fizemos um pedaço da 422 ali, da chamada Cametato, Curuí, naquela região toda ali, mas parou. Nós não temos obra hoje sendo realizada no Estado. O governo do Estado está suprindo a necessidade sozinho ou o prefeito hoje socorre. do governo do Estado ou se socorre de uma emenda parlamentar de um deputado. Nós temos uma careça, falta governo federal nessa relação. Falta governo federal invertir efetivamente aqui no nosso Estado. Não tem, o Bolsonaro vai vir aqui falar de que óbvio. Então, eu tenho dito para as pessoas, Mauro, que não consigo ver o Pará, torcer, trabalhar. A eleição está decidida em favor do Lula? Não, muito pelo contrário. Nós temos seis meses ainda de pré-campanha, de campanha, de articulação política. Mas ele é o favorito para vencer as eleições. E eu não consigo ver ter um senador no Estado que não sirva para poder fazer essa ponte entre o governo federal e o governo estadual. Imagina eleger um senador para fazer oposição a uma possibilidade concreta hoje, que é a possibilidade do Lula vencer as eleições. Então, eu quero estar aí fazendo essa ponte entre o nosso governo do Estado, entre o governo federal, invertindo. Quanto seria bom, Mauro, para o nosso Estado, o Helder está fazendo sua casa e a gente está com minha casa, minha vida aqui no Estado fazendo? Quantas casas seriam feitas? Acabou minha casa, minha vida. Hoje, o quanto seria bom a gente estar construindo, o Helder recuperando as escolas, como ele está sendo feito, e a gente fazendo novas escolas. Deputado, o senhor tem feito caravanas pelo interior do Estado, já começou essas caravanas. Ainda não tem uma previsão da vinda de Lula ao Pará? Qual é o entusiasmo que o senhor tem encontrado no interior do Estado? Porque, realmente, a campanha ainda não começou. Ainda vão começar batidas aqui e ali. E isso vai mudar as pesquisas naturalmente. Qual é o entusiasmo que o senhor tem encontrado? Olha, nós estamos fazendo dessa caravana uma reunião de filiados e militantes do PT. Nós ainda não fizemos nem com a federação que nós estamos construindo na sua nota. Vamos ainda acertar com o TV, o TC do B. São os partidos que vão estar compondo a nossa federação. O PSOL está decidindo o apoio ao Lula, mas vai ter o momento certo da entrada dele na campanha. A aliança com o governador Helder vai ter o momento certo da entrada. Mas, olha, estou muito feliz e surpreso, porque foi tanta pancada que a gente pegou nesses últimos anos, a dificuldade que nós enfrentamos. Mas, hoje, eu tenho encontro. O primeiro efeito de caravanas é belíssimo. Há muita gente. Nós lotamos aqui a sede do Rancho em Belém, o auditório da Unama, aqui em Ananideu. Vocês sabem da dificuldade que é mobilizar num período desse. Não tem atração, não tem... Quando você vai fazer uma inauguração de uma obra, a população tem aquele maior apelo. Mas, aqui, não tem nada disso. É fala, é conversa, é preparação, é reorganização do nosso partido. É preparar para esse momento, é nivelar a conjuntura. Então, tem sido uma recepção maravilhosa. Eu tenho ficado muito feliz. Como é que o senhor tem tratado nas caravanas pautas do tipo corrupção? Nós, do PT... Primeiro, você tem visto aí nos últimos dias uma avalanche de denúncia de corrupção. É a operação da Polícia Federal, pegando gente aqui que se dizia extremamente sério. Hoje, as denúncias que tem no Ministério da Educação. Enfim, Mauro, e o Lula, nesse último período, inocentado pelo Supremo em todas aquelas acusações que tinham sido feitas no início. Então, nós temos tratado... Não, deputado, não foi inocentado. Não houve inocência ainda. Mas todos os processos... O Lula está liberado para poder fazer disputas, os processos estão terminados. Sim, tudo bem. Voltam, recomeçam. Os processos estão terminados. Mas não há, de forma alguma, uma inocência na questão. Isso não é levado em consideração? Ninguém faz pergunta ao senhor no interior? Não, claro que sim, Mauro. Esse é um debate e é uma coisa que o PT sempre trabalhou. Nós temos muita certeza daquilo que nós fizemos, da inocência do presidente Lula. Nós defendemos isso o tempo inteiro. Nós fizemos acampamento lá em Curitiba para poder acompanhar o presidente Lula, porque nós sabíamos que nós poderíamos chegar nesse momento e que o Supremo poderia avaliar tudo aquilo que foi feito de criminalização, atirada do Lula. Na nossa avaliação, Mauro, o Lula padeceu esses tempos muito mais pelas suas virtudes até do que pelos seus problemas, do que pelos seus defeitos. Olha, nós tínhamos ganho quatro eleições presidenciais. Quatro eleições. E todo mundo sabia desse país que, com Lula candidato, viria a quinta e viria a sexta. Então, foi preciso tirá-lo da eleição. Quando você ouve as gravações hoje do Daniel Nol, do Moro, proibiu de fazer entrevista porque tinham medo que, numa entrevista, ele pudesse decidir em favor do Haddad. Então, foi muito mais uma operação política até do que uma operação jurídica. Eu vi agora ministro do Supremo, com todo o respeito, mas dizer que a Dilma saiu da presidência da República não porque tinha cometido a pedalada, mas porque tinha perdido apoio político. Não foi por conta do problema jurídico que, na época, foi estabelecido para poder tirá-la da presidência. Isso dito pelo ministro do Supremo. É, isso é do ministro geral. Ela perdeu o apoio no Congresso. Isso, ela perdeu o apoio político. Mas, na época, não. A Dilma cometeu um crime, cometeu a pedalada. Dois anos depois, a mulher pode ser candidata a senadora por Minas Gerais e com ficha limpa para poder disputar a eleição, no que a gente estabelece a legislação brasileira. Então, nós temos debatido, sim, Mauro. E nós, aqueles que foram denunciados ao longo do tempo pela corrupção, fizeram muito nesse País Obras. E hoje a gente não vê essas ações, onde está indo o dinheiro do nosso país. Deputado, por que o PT não reconhece esses erros, não pede desculpa e começa do zero? Mauro, eu acho que o PT, e o PT já admitiu isso, nós cometemos... O principal erro, Mauro, foi a questão do recurso não, vamos dizer, declarado nas campanhas. Fora isso, sinceramente, não tem como admitir, porque esse partido... Mauro, onde é que está o dinheiro hoje do Minha Casa Minha Vida? Que nós fizemos mais de 100 mil só nas cidades do Pará. E fizemos mais de 50 mil na zona rural. Cadê esse dinheiro, Mauro? Cadê o dinheiro que nós fizemos? E não tem imposto diminuído no Brasil. Os recursos continuam. Você pega o tanto que nós fizemos de áreas compradas aqui para a reforma agrária, de estradas dentro desses assentamentos, de infraestrutura para os assentados da reforma agrária. Os INCRA hoje estão as moscas, como se diz. Ninguém vai lá porque não tem ação. Nós fizemos os prefeitos do estado do Pará, e a maioria deles hoje estão com o Lula, porque eles sabem que eles recebiam, diretamente do governo federal, as creches, as escolas, o transporte escolar, recebiam recursos do governo federal, máquinas para poder fazer as suas estradas vicinais. recebiam direitos. E hoje não tem... Hoje não tem... Como é que um partido foi tão corrupto, fazendo todas essas ações com o mesmo dinheiro que hoje o Bolsonaro administra, e ele não consegue levar nada para o Estado? Acima de tudo, enquanto é feito... O senhor falou agora da questão fundiária, a sua origem é pela FETAGRE. O senhor sabe que existe um receio muito grande dos investidores, dos empresários, dos capitalistas, de uma volta de uma ação do MST. O senhor sabe disso, o senhor é muito bem informado. Qual é a sua argumentação em torno disso, dessa questão fundiária, que no Pará e na Amazônia são fundamentais? Primeiro, Mauro, nós estamos trabalhando com a legislação, com a legislação hoje ainda que nós aprovamos. regularização fundiária até 1.500 hectares. Não temos esse preconceito, como é colocado hoje com o grande produtor. No Pará, cabem os dois, Mauro. Cabe o pequeno, cabe o extrativista. Como cabe o médio, como cabe a grande produção. Eu sou de uma região aqui, da que a gente chama de região Vale do Acará, da região Guajarino. O maior projeto de entender do mundo está estabelecido. Várias grandes empresas estão lá, convivendo com o pequeno. Agora, não dá. E lá nós estamos fazendo um projeto, por exemplo, na área de vender, de investimento na agricultura familiar, das indústrias. Precisa aumentar isso. Então, a FAEPA me conhece. Eu fui presidente da FETAG, mas a FAEPA me conhece. Não tem essa história de que é só o pequeno ou só o grande. Agora, tem que respeitar os pequenos. Hoje, o Estado começa um programa forte de investimento na agricultura familiar, na produção do cacau, na agricultura familiar. O governo Helder começa a distribuir máquinas, insumos para a questão da agricultura familiar, porque o nosso Estado tem essa vocação. Olha, nós criamos aqui um conjunto de assentamentos. No período do governo do Lula, foi um período que nós diminuímos as ocupações, porque nós garantimos a infraestrutura nas áreas que já eram ocupadas. Mas, deputado, nós ainda temos... Antes do Lula, no período do Fernando Henrique, naquele período, muitas ocupações e muito enfrentamento e muita violência. No período do Lula, foi um processo de diminuição. Não tenha dúvida que, no nosso governo, os agricultores familiares terão a atenção do Estado, porque é necessário, mas os grandes também estão. Foi lá que nós aumentamos o dinheiro para financiamento, público, para grande produção no Brasil. Tem vários setores hoje do agronegócio apoiando o Lula, porque o Lula abre mercado internacional. Agora, deputado, o senhor também sabe que há uma instabilidade muito forte ainda fundiária, que é causa de grande violência, principalmente no interior do Estado. O senhor sabe do grande receio de uma volta de um movimento forte como o MST, que invadia terras e assim por diante. O agronegócio é muito forte, hoje é responsável pelo maior número de empregos no Estado como o Pará. O senhor não vê aí algum tipo de conflito? Não precisa ter um posicionamento mais firme com relação a isso? Dá estabilidade ao agronegócio paraense? Olha, Mauro, talvez aqui seja a nossa fortaleza, porque não tem ninguém com mais autoridade para dialogar com o grande produtor e com o pequeno de que o Lula, que saberá colocar no Ministério da Agricultura. Se a gente voltar, eu defendo, por exemplo, que a gente volte a criar o Ministério do Desenvolvimento Agrário, colocará pessoas que possam fazer esse diálogo, que possam juntar esse segmento para que o nosso Estado produza. Eu tenho hoje uma relação com o governo Elton e os setores do agronegócio do nosso Estado sabem que a nossa posição nunca foi destremada. Aqui nós temos áreas públicas ainda, Mauro, que pode ser feito e distribuído para algumas camadas. Hoje, no dia de hoje, o governador do Estado, por exemplo, está em Bujaru, foi ontem no município de Acará, está dialogando essa semana, entregando o título de terra para os pequenos produtores. Então, nós temos espaço no Pará para poder fazer uma ampla política de regularização fundiária, em que garanta a terra dos médios, dos grandes produtores, que são bem-vindos e que vivem ao Estado. Tem gente que está vindo para o nosso Estado nessa questão da produção, são bem-vindos, porque tem áreas para poder fazer isso. Não dá para sair também abrindo tudo aqui no Estado, nós temos que preservar as áreas também. Mas nós temos áreas abertas que nós podemos fazer a produção de grãos, do dendê, enfim, de várias outras culturas. Agora, nós temos que fazer um processo de proteção também às populações tradicionais, às nossas comunidades ribeirinhas. Olha o tanto... E a importância, inclusive, econômica hoje dos ribeirinhos que produzem açaí, a valorização do nosso açaí, do cacau. Pará é o maior produtor de cacau do Estado, do Brasil, passou a Bahia e é o maior produtor na agricultura familiar. Hoje, nós temos produção de dendê, o maior Estado produtor de dendê e com grande força na agricultura familiar. Então, essa agricultura familiar tem importância e nós saberemos. Pode ter certeza, e eu garanto isso aos produtores que a gente tem dialogado. Tenham certeza de que o nosso governo diminuirá os conflitos, não aumentará conflito nenhum. Tem espaço e tem como fazer política para todos e a gente fazer esse Estado crescer com toda a população junto. Deputado Beto Faro, o interior conhece muito bem o senhor, mas aqui na Grande Belém o senhor ainda é meio desconhecido. Então, vamos dar uma oportunidade para o senhor contar de onde eu venho, qual é a sua experiência, quantos mandatos. Como é que o senhor chegou agora à condição de candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores? Eu sou natural do município de Bujaru, não até longe aqui, e entrei nessa questão política, ganhei consciência política, vindo da Igreja Católica, da Pastoral da Juventude, trabalhando a questão da teologia da libertação, participei do movimento sindical, fui presidente sindicato dos trabalhadores rurais do meu município, fui presidente da FETAG, que é a Federação dos Trabalhadores da Agricultura, da Central Única dos Trabalhadores, fui superintendente do INCRA, estou no meu quarto mandato inteiro e em um que acabei assumindo parte dele como suplente, depois assumi parte dele, então, no quinto mandato de deputado federal. Já coordenei várias comissões, vice-líder na bancada federal, então, tenho uma experiência e hoje, diria, com muita segurança, me preparei para esse momento, estou muito seguro de que conseguirei representar bem o nosso Estado, de que farei essa ponte do nosso governo do Estado com o governo federal, sei da responsabilidade que tenho nesse processo, quero ser senador desse Estado para poder trazer de volta o debate e a verticalização da nossa produção mineral, não basta só a recompensa da lei Candi, que aumentou até os recursos no último ano para o nosso Estado, mas precisamos fazer a verticalização que nós já tínhamos dialogado e estava em pleno desenvolvimento disso, a partir da siderúrgica de Marabai, que foi interrompido, nós temos portos a serem construídos e eu quero estar lá em Brasília lutando por isso, lutando pelo nosso Estado, tendo experiência, tenho relação política construída com outros parlamentares do Brasil afora, tenho uma relação, Mauro, nesses últimos anos, de muita presença nos municípios, eu duvido hoje, Mauro, e você tem razão, eu venho do interior, não tenho ainda, não sou conhecido do grande público da nossa capital, quero, inclusive, te agradecer, porque sei que com o teu programa eu começo também a ser mais conhecido nesse segmento, mas hoje, se for fazer uma pesquisa e desafio a fazer uma pesquisa entre os prefeitos do Estado, quem seria o senador hoje, eu duvido se não ganha, exatamente pela relação que nós construímos, não era uma relação só do PT, e não sou senador, não vou ser senador só do PT, é uma relação de uma política de aliança, de um projeto político para o Estado, tenho uma relação maravilhosa com a federação dos municípios, com os prefeitos, com a minha bancada, com a nossa bancada de deputados federais, hoje posso até ter adversário na nossa bancada, inimigo nunca, sempre tratei com muito respeito todos eles, muita consideração, hoje, graças a Deus, nesse início de conversa que nós estamos fazendo, tenho parlamentares de vários partidos que vêm, não, Beto, vamos estar contigo, exatamente por reconhecer o modo de como me comportei, aquilo que era a emenda minha, nunca tentei ficar dando golpe em ninguém, passando a perna em ninguém, com muito respeito e consideração a todas essas lideranças do nosso Estado. Nessa pré-campanha, Lula tem corrido o Brasil afora, já foi diversas vezes ao Nordeste, assim por diante, por que ele não vem no Norte? Nós somos tão insignificantes eleitoralmente, assim? Nós tivemos problemas, primeiro, lá atrás, quando estava acertado para vir no Norte, foi o momento da prisão. Agora, o Lula saiu, foi no Nordeste, em Minas, e o próximo é o Pará. Nós vamos estar, ele foi agora, semana passada, na filiação do Requião, que é uma liderança histórica lá no Paraná, mas ele vai vir, sim, ao Pará. Pode ter certeza, mas nós estamos acertando, dialogando, e, se Deus quiser, aí no final de abril, início de maio, nós estamos procurando para poder ver, inclusive, a logística, o Pará é uma região, não é tão simples, então, aonde são as cidades que ele vai estar indo, nós estamos já conversando sobre isso, vai estar indo em outros estados da região Norte. Nesse primeiro momento, deve vir ao Pará e ao Amazonas, mas depois vai vir em outros estados. Mas o Pará, antes da eleição, o Lula seguramente vai estar vindo, até porque tem que estar dialogando, mas, mesmo não vindo aqui, Mauro, eu queria te dizer que nós estamos construindo um projeto que a gente chama de reconstrução do Brasil, fazendo seminários na região amazônica como um todo, com a participação da equipe que monta o programa de governo do Lula, com a participação dele, nós temos participado de inúmeras conferências, de inúmeras reuniões com ele, ele já recebeu várias lideranças, inclusive, não só do PT do Pará, mas de outros partidos, como do MDB, por exemplo, já conversou com a liderança do MDB do nosso estado, e continua dialogando, mesmo não tendo a presença física dele, que vai acontecer nesse primeiro semestre, antes da campanha oficial, com certeza, mas ele já tem dialogado muito com o nosso povo do Pará. E dado entrevista, inclusive, irmão, vou sugerir, inclusive, a ele, se você me permitir, que ele dê uma entrevista para você. É o maior prazer. Ele já deu três entrevistas ao argumento, e agora fica mais fácil que nós podemos fazer online, onde ele estiver, sem problema nenhum, para falar... Vou sugerir a ele, você pode ter certeza que sugiro a ele e fale para você, para a gente montar, inclusive, uma entrevista para você. Eu acho que é muito importante. Depois desse processo, que escolheu o seu nome como candidato majoritário do PT, o partido está unido em torno do seu nome? Os seguidores do senador Paulo Rocha já se convenceram? Já está tudo em paz? Tudo em paz. Nós estamos com a base de Paulo Rocha na nossa campanha, na pré-campanha, a coordenação da campanha com o companheiro ligado ao Paulo, com gente ligada ao Paulo. O Paulo é um militante histórico do nosso PT e jamais faria qualquer processo de divisão no nosso partido, assim como eu também nunca tive essa postura. Eu já disputei, inclusive, com o Paulo, internamente. Às vezes ganhei, às vezes perdi, porque o PT não é de uma única pessoa, não é de um único dono. Mas há um reconhecimento no nosso partido, hoje, de que o nosso nome era o nome que estava melhor preparado, digamos assim, com a possibilidade de construir uma política de aliança ampla para garantir essa vaga. Nós não podemos fazer no Pará um senador que não seja para dar sustentação ao nosso projeto nacional e para poder dar a possibilidade de trazer. Por isso, eu agradeço, inclusive, ao filiado do PT que tem sido maciça a participação nas nossas caravanas, numa demonstração exatamente desta unidade partidária. Pode ter certeza que nós estamos juntos e vamos juntos na pré e depois na campanha. Nesse momento, a campanha para o Senado, quer dizer, a disputa para o Senado no Pará é muito mais concorrida do que para o governo. Para o governo, até agora, oficialmente, só tem a candidatura do governador para a reeleição. O Senado tem vários candidatos, e candidatos de peso em um partido aqui e outro ali, quer dizer, será muito disputada. e é uma eleição ainda mais difícil, porque é um turno só com muitos candidatos. Qual é a sua estratégia? Primeiro, nós precisávamos coesionar o nosso partido, o nosso grupo. Estamos trabalhando agora no nosso campo, à esquerda, que é infeliz, inclusive, com a decisão da Úrsula, porque a Úrsula é uma liderança importante nessa região metropolitana, mas no Estado inteiro. ela faz um trabalho maravilhoso hoje à frente da Secretaria de Cultura. Vou dialogar com a Úrsula agora, porque ela não se posiciona mais como candidata à senadora, mas como candidata à deputada federal. Tem o nosso apreço e era uma das pessoas que, com certeza, jogaria no meu campo, vamos dizer assim. Trabalharia pelas ideias progressistas, pela defesa dos direitos humanos, pela origem da Úrsula e pelo trabalho que ela faz, poderia dificultar, inclusive, a nossa eleição. E hoje, nós estamos começando o diálogo, vamos começar o diálogo para que a gente possa estar junto. O apoio aqui do prefeito da capital, que é de um outro partido, mas que me conhece e sabe do compromisso que a gente tem. Então, agora, é ir fazer. Reconhecemos que há bem mais candidatos da senadora do que a governadora, mas eu estou muito confiante nesse processo, muito confiante de ser o candidato hoje da ala progressista, da ala que avança, do governo do Helder. Eu tenho uma relação de lealdade com o Helder e ele me conhece. Teve com ele desde a eleição que ele perdeu em 2014, o PT estava junto, eu fui um dos coordenadores da campanha, apoiamos e eu fui muito, acho, julgo, inclusive, de muita importância na eleição dele, na última eleição para governador, quando nós rodamos esse estado no segundo turno, apoiando a candidatura dele, temos defendido o governo dele, então, tenho a certeza de que, não todos, porque tem outras candidaturas que pretendem ser candidatos a senadores, inclusive, no bloco de apoio a ele, mas que eu terei a grande maioria do bloco, inclusive, do governador para o apoio à nossa candidatura, grande apoio dos prefeitos, porque os prefeitos sabem da relação que o PT construiu e da forma como eu conduzi a relação com ele, então, eu estou otimista mesmo com todas as candidaturas e que são pessoas respeitadas no nosso estado. Deputado Beto Faro, eu agradeço essa entrevista, o senhor disponibilizar um tempo para conversar conosco, parabéns por essa sua atuação, boa sorte, há uma disputa muito grande, mas, pelo jeito, o senhor está sabendo disso e está enfrentando, eu fico no aguardo da entrevista do Lula, que agora o senhor prometeu e eu tenho que cumprir, saiba que tem a questão e não vai ficar em alta se ele prometeu e não cumpriu. E eu faço questão que, se o senhor conseguir, eu dou o crédito na hora da entrevista dele. Estou lhe entrevistando porque o deputado Beto Faro... Deputado, muito obrigado por essa entrevista, boa noite para o senhor. Boa noite, muito obrigado, Mauro, pela oportunidade.